Mais uma filmagem aqui pra vocês da região das Dolomitas, agora com o lago, sendo que a imagem agora não está muito bonita por causa das nuvens que estão cobrindo tudo, então nessa parte aqui a gente não tem uma imagem muito bonita, mas só uma visão rápida, panorâmica pra vocês verem como é linda essa região aqui, turística também, com esse lago aqui na frente. E lá atrás nós não estamos vendo as Dolomitas por causa das nuvens, mas vocês podem perceber que sem as nuvens ela fica totalmente refletida nesse lago aqui, fica uma coisa maravilhosa, uma imagem muito bonita. Nós deixamos para a próxima filmagem, na nossa próxima viagem tentaremos pegar uma imagem melhor aqui. Um abraço.